Salve, salve rapazes, tudo certo? Tô aqui no começo desse vídeo pra pedir pra vocês deixarem um like Se inscrever no canal se for inscrito Que a nossa meta é 20 mil inscritos Pra gente poder iniciar o Vida do Crime Então se vocês querem ver a série Vida do Crime no canal Se inscreve aí Convida todo mundo pra se inscrever no canal Convida seus amigos e todo mundo aí que você conhece Pra gente bater essa meta de 20 mil inscritos Que vai dar início ao Vida do Crime Mano, que tá imperdível Vai tá top demais, mano Então, recomendo demais Vamos lá, vamos divulgar Que a gente consegue chegar a essa meta rapidinho, beleza? Fica com o vídeo aí Que tá top demais Valeu, falou e foi Fica com o vídeo Tchau, 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 tchau E aí Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Vai, viado, viado, foi 19 mil 19... 19 e 1 19 e 2 19 e 3 19 e 4 19 e 5 Vai, viado, continua Vai ficar o beidão, mano 19 e 6 Ah, mal mocinha, viado Só 19 e 5, mano Eu tô amanhã toda passando essa porra aqui, mano Ah, 19 e 5 só É muita pouca coisa, véi 19 e 5 É, pô, é muita pouca coisa, véi Meu Deus do céu Vai ser 20 mil, pá, igual a nossa meta de bater no canal, viado Não, mano Caramba, mano Aff, mano, que bosta você, hein Volta mil, mano Ô, viado Que era só? Ah, agora o quê? É, quase uma hora? Mano, lembra de um agulho O quê? Hoje Não, você leu o e-mail ontem? Eu li, eu li, mas eu esqueci, mano Era de quê mesmo? Não sei como você conseguiu esquecer, viado Hoje É o treino lá do time, viado Fudeu Pegaram carro bom Corre Como assim? Como assim me pegaram carro bom, viado? Como assim? É Não, não Passou do horário, pô E daí, velho? E daí eu sei que não pegaram carro bom? Como assim pegar carro bom? Ah, eles vão escolher primeiro que a gente, né? Nossa, entra no Mustang, pelo amor de Deus, mano Nossa, eu vei, pelo amor de Deus do céu, viado Vambora, viado Vambora, meu carro da Red Bull, mano Mano, eu quero medo da Ferrari, véi E será que os outros carros já chegaram, viado? Certamente, mano Nossa, pelo amor de Deus, mano Fazendo flexão, hein, eu sou idiota do caramba Nossa, mano Vamos meter o pé pra lá, então, viado Vambora Tamo chegando já, hein, viado Mas, mas, mano Será que aquele e-mail lá da faculdade falando que era hoje o bagulho É, é, é hoje mesmo, mano Eu acho que nem compensou, então, viado Nós ter ido lá ver os carros de noite Mas, pelo menos, viu o primeiro que todo mundo, né, viado? É, vimos, mano Mas, será que já chegou os outros carros agora, viado? Hã? Será que já chegou os outros carros já? Hum, certamente Mas o problema é que a gente chegou atrasado hoje, viado Então, hoje, cara Você fica enrolando em casa, mano? Não, mano Eu queria o meu celular, pô Eu tinha perdido Meu Deus, mano Que bosta Mas, e aí, vamos parar aqui, ó Tem um ônibus ali já, hein, velho Só tem um ônibus que a gente vai É, é pra cima Vamos lá, vamos correr lá, vamos correr lá Eu acho que, mano, eu acho que Quase que a gente fica pra trás, eu acho que tem um viado Então, mano Corre, corre, corre Ô, opa, ô E aí? É o senhor motorista? Não sai fora, não, sai fora Então É, gostei A gente tá indo lá pro Ver os carros de automobilismo, o time de automobilismo, né? Os negócios voltam aí Exatamente, meu filho Com licença aqui Então Cadê o lado do pessoal? Já foram tudo, a gente tá atrasado É, já estão atrasados, ó Ih, moleque Então, vambora? Bora Acho que era só nós que faltava, só então? É, Dress Dress, né? Chocou, Pinoak Dress 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 Dark, quem mais? Dark não tá aqui, não Ixi, o Dark não vi Dark já foi no último ônibus Já foi no último ônibus, né? Mia também não tá, né? É, não Ixi, a Mia entrou pro time? Caramba Não, não Não tá, não Mia é aquela piranha, não é? Ô Que piranha? Piranha é você, hein? Não, você fala assim da minha menininha Eu, eu Tá aí, tá aí Ah, tá aí Então vambora Tá fechado Pode entrar aí Voltou eu, Vanessa Calma Ih, Vanessa Tá aqui Tá aqui também Hã? Que? Oi, GetCentra Entra aí primeiro Entra aí primeiro Entra aí Vai, eu vou por último, hein? Também vou Vai Vambora Vambora que hoje é Hoje é dia, mulher Que se você tá aqui do seu lado aqui, Sam Vambora, vambora, viado Mano Vambora, mano Vambora Então, mas Pelo menos Pelo menos A gente tem que correr, mano Pra poder pegar primeiro Que esses dois trouxas aí, véi Então, mano O carro da Red Bull Eu tava vendo também, mano Ô, moi, ô Então E o da Ferrari é meu, viado Então, mano Caraca, mano Não, mas é muito top, véi Mano Ô, tiozão Por que você tá sem camisa do time aí, mano? Eu tô com a... Ô, quem tá sem a camisa do time, pô? Você, né? Oxe, eu tô com a jaqueta aqui, ô, idiota Tá maluco É, tá Mas aí, mas aí, viado Ô, Sam, ô, Sam Aham Acho que eu tô fazendo demais Você tá virado de costa, ô? Eu tô olhando pra trás, né, não? Não Não, não tá, não Ela tem olho na nuca Ela tem olho na nuca Olho de terceiro Olho de terceiro Olho de terceiro Mas aí Sam, 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 ô, viado Mano Eu quero saber dos novos caros, viado Ô, mas o treino oficial não é hoje não, né, mano? Não, não, pelo treininho Hoje é só pra gente ver lá como que é os veículos E obrigada por ver esse tipo de coisa Ah, vou cair, menina Só mais irrita Não, não pode Mas aí Será que vai demorar muito pra chegar, véi? Ah, não sei, mano Depende de onde é Meu Deus do céu, mas aí, vamos Motorista, para um pouco, motorista, para Só esperar Oxe Motorista, ela pediu pra parar, mano O que foi, minha filha? O que foi? Acendeu o cigarrinho, peraí Ah, meu Deus do céu Ah, que folgada Ô, motorista, vamos embora Não, motorista, deixa ela pra trás Deixa ela pra trás, deixa ela pra trás, motorista Deixa ela pra trás, vai, 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 acelera Não, não, motorista Vamos embora Motorista, motorista, motorista Ah, folgada do caramba, véi Uma folgadinha, hein Ahn Folgada pra cara Ahn, mais aí Nossa, vamos Só espelar Eu acho que ele dormiu, parceiro Oh, cara Dá um tapo nele, acorda ele aí Acorda, viado, tamo chegando aqui já Eu acho Ô, motorista, tamo chegando já, motorista Foi só amigo aí, mano 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 Boa, boa, tamo chegando É, velho É, não quer nem ir vir Não é, Graciela, você quer que ele do Carrazo, não é? Não Não tem o Carrazo, não Ah Aí, ó, chegamos, meus dias Chegamos? Eita, piga Opa, vamos lá Valeu, valeu, aí, matou Não, obrigadão Eu que agradeço Tamo junto Caraca, mano Por onde? Por onde? Por onde? Corre, 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 mano Corre, corre, mano Por lá, por lá Calma aí, seus doidão Me espera, me espera, viado Eu vou, viado Quer ver esse calma Deixa eu ver, deixa eu ver como que é Caraca, mano Caraca, mano Caraca, velho Tá, quisemos Calo de Fórmula 1, velho Caralho Oi, ei, ei E aí, ei Nós somos os últimos aqui que chegaram Nós tínhamos asas animadas Mas faltava Nós tínhamos asas animadas Ok, eu vou mostrar uns carros Que você não é dando isso aqui todo Que você não é Como é que funciona É da faculdade, minha Pode ser louco Mas e aí É, pô Como é que funciona Como é que funciona Como é que funciona Olha só Você pode, tipo Dar uma andada neles Mas vocês não podem arranhar, não Então é o que tem Aí Porque tem vários A gente tem que escolher Um pra cada É Um de cada Um de cada É, um de cada Nossa, moleque Sai fora, sai fora Sai fora, sai de perto Sai de perto, mano Deixa eu ver qual moto que eu vou querer Hum Eu quero essa queimada Eu quero essa aqui, ó Nossa senhora É, tem me quero, tem me quero É, é minha É, é minha É, é minha É, é minha Sai fora, é minha Sai fora, sai fora, sai fora Desce, desce, desce Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Essa aí não pode, meu irmão Essa aí não pode não Puxa, por que não pode? Por que não pode? Dá, sai daí, menina Ô, moça Sai daí Não pode Só eu, mudia Eu mudia game place Pede, deixa eu estacionar Esse aqui não pode, meu Por que não pode? Será que, será que Esse aqui é Especial, especial É especial, hein? Eu acho que ele É, eu acho que ele Nós somos quatro Nós somos quatro, moça É exclusiva Que ela não pode Eu não gostei De mim, mano Então, beleza E aí, deixa eu ver Ah, então a minha é vermelha, então Minha verdinha Fala, meu Não fora Deixa eu ver Vou botar a capacete aqui Caraca, véi Mano, mano Que moto é isso aí, velho? Ai, um, velho Sai daqui Sai daqui Vem aqui, ó Açaíde é aqui, ó Vou mostrar pra vocês Açaíde Não, mas eu quero escolher os outros veículos já É, pô Acho que o outro Tá na sua garupa Ué, pô Chega lá, mano Mas eu tinha tirado Como experimentar, né Fazer um pouquinho Cês não vão fazer o test drive, não? Não, mas eu quero escolher os Depois, depois, depois Os carros de fórmula 1 Sai fora, eu escolhi de fórmula 1 Ó, o meu é vermelho, hein Red Bull, meu é Red Bull, hein Sai fora Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Sai fora, sai fora Esse aqui eu já escolhi Desde ontem, quer dizer Eu também, pô Escolhi mais trecho, ô Deixa eu ver Como que cê sabe disso, querido? Não, nada Qual é isso aí, mano Vocês tiram os carros, velho? Não, não, pô Não, pô Não, não Vem morrer Essa aqui convida mais com a senhorita Ah, essa aqui é da 1 Essa aqui é da minha O meu é vermelho, hein Valeu, falou é nós Eu também não quero um, não Eu também não quero um, não Tá bom, tá bom E agora, os carros de off-road? Ih, a touro rosa do Simon A minha, a minha é a Raptor Falou, esse carro aqui é meu Carro do meu pai, vou pegar Esse aqui é minha Vai fora E aí, eu gostou? Eu também não gostei Eu também não gostei Muito ruim Nossa, mano Olha essa picape, velho Meu Deus, mano Que chave Mas aí, tá faltando um carro aqui, senhor Cadê o carro pra esse cara aqui, ó É, pô Não gostei E aí, eu quero o carro, eu quero o carro que tá pra chegar, então Ah, não Eu também, eu também, eu também Não, não É meu, pô É meu, é meu Ah, sai fora, tá E os caminhão Ah, o caminhão O vermelho é meu Mano, todos os carros vermelhos é meu, véi Cê fora Eu gosto de vermelho pra caramba Deixa eu ver como que é por dentro Caraca, doido Que da hora, mano Tá, poxa, véi Mano, muito louco, véi Do céu Eita, pegou os carros esportes Sai fora Sai, véi A branca é minha, a branca é minha Não tem vermelho? A branca é minha Sai Tá, mãe, não gostei nem nenhum, tio Sam O problema é seu Escolhe um Não, depois comeu, não Nossa A minha é branca, viado Já era A minha é branca, hein, viado Já era, tá na mão, véi Minha é branca E aí, então, acabou? É só eles aqui, então? É só Só? E aí, e o test-dive é com o que? Ah, o test-dive não O treinamento hoje é com o que? Com as motos? É, com motos Se vocês quiserem Ah, com motos Ah, falou, falou Vou lá, vou lá, então Vamos lá, vamos lá, Sam Vamos lá, vamos lá Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, papista Ele mesmo E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Música